Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, hein? Os críticos liberais, etc., do socialismo, jamais poderão entender. Por quê? Porque eles raciocinam sempre, segundo os cânones tecno-científicos e a ideia da ação racional segundo fins. Como eles não entendem o que os revolucionários estão fazendo, mas os revolucionários entendem o que eles estão fazendo, então é evidente que, desde logo, a perspectiva revolucionária abarca e transcende a perspectiva do outro lado. Então, já cumpre a famosa regra do Sun Tzu, vence aquele que conhece a si mesmo e conhece o adversário. Então, o revolucionário sempre conhece o adversário melhor do que este se conhece a si mesmo. Quando eu falo adversário, eu estou falando de forças políticas. É claro que sempre haverá um ou dois intelectuais que são capazes de examinar a coisa, exatamente como eu estou fazendo. Quer dizer, eu entendo a perspectiva revolucionária melhor do que eles mesmos entendem, mas eu não sou uma força política. Então, não existe nenhum movimento político que seja fundado numa verdadeira compreensão do fenômeno revolucionário e que se oponha a ele eficazmente. Vou explicar daqui a pouco qual é a única maneira possível de se opor a ele. Então, como as várias iniciativas tomadas pelo movimento revolucionário, sejam iniciativas militares ou iniciativas políticas, publicitárias, culturais, etc., etc., Nenhuma delas produz a revolução, muito menos produz o estado definitivo. Então, o único objetivo delas é manter a máquina em movimento. E manter, por assim dizer, o estado de inspiração que fará com que as pessoas continuem participando do movimento revolucionário. Está certo? Então, o efeito psicológico, onde de aumentar o momento, momento no sentido físico do termo, o momento do processo revolucionário, é a única finalidade dessas ações. Sejam ações, por exemplo, ações terroristas, seja ações políticas, seja reivindicações apresentadas, seja protestos populares, etc., etc. Mesmo que todas estas iniciativas não produzissem efeito prático nenhum, como a maioria delas não produz, elas funcionam porque mantêm o movimento. E eu já expliquei para vocês que no livro do Soébson, Os Demônios, os personagens, que são todos revolucionários, designam o movimento revolucionário sob o termo O Movimento. Ou seja, a revolução só se concebe a si mesma como um movimento que não pode parar nunca porque não tem um ponto de chegada. Não pode haver um ponto de chegada porque a modificação visada abranja toda a realidade. Não é assim que há um desajuste, há um ponto errado, há uma injustiça, há uma coisa ineficaz localizadamente, que comparada ao resto do universo, possa ser tida como anormal. Porque não há normalidade, não existe normalidade. Não existe um parâmetro de normalidade ao qual tal ou qual parte do universo deva se ajustar. Está tudo na anormalidade. A anormalidade abrange tudo. Tudo é anormal. A existência é anormal. Está certo? Então, isso quer dizer o seguinte, que se num determinado momento, num determinado lugar, o movimento revolucionário, luta por uma modificação específica, por exemplo, quando alguém propôs a semana de trabalho de cinco dias, chamada semana inglesa, o movimento revolucionário inteirinho apoiou. Está certo? Então, ou leis antirracistas ou leis racistas, quando voltaram as leis raciais na Alemanha, a população toda apoiou. Então, isso já mostra, o movimento revolucionário pode propor uma coisa num lugar e a coisa... Parou? Parou faz tempo, perderam muita coisa ou não? Foi agora. Muito bem. Já estão ouvindo? Estou. Então, quando aparece uma proposta político-social, cultural específica num determinado lugar, ou seja, mobiliza-se as organizações revolucionárias, a militância revolucionária para lutar por um ponto específico ou outro, é inteiramente absurdo supor que a proposta tem os objetivos declarados. Ela nunca tem. Ela nunca tem objetivo nenhum a não ser aumentar o momento da revolução. Isso quer dizer que quando um conservador ou liberal, um direitista, imagina que ele deve lutar por aquela reforma, por aquela modificação, para tomar a bandeira, tomar o pretexto do outro lado, ele está ajudando o movimento revolucionário de qualquer maneira. E se ele se opõe, ele também está ajudando porque ele está personificando tudo que existe de mal no mundo e a resistência ao bem. Então, não há para onde correr. Se correr o bicho, pega e se ficar o bicho come. Então, isso significa que qualquer tomada de posição com relação a esses pontos específicos é sempre errada. Se o movimento revolucionário é uma coisa abrangente e total, ele só pode ser combatido de modo abrangente e total. Os pontos específicos nunca são o problema. Então, qualquer resistência pontual que se ofereça é tão inútil quanto você fazer o contrário, em vez de você resistir, você diz, não, eu vou aderir para tomar a bandeira dele e, como dizem, fazer a revolução antes que eles façam. Você sai perdendo das duas maneiras. E é por isso que o movimento revolucionário avança no mundo inteiro sem que ninguém possa detê-lo. Por quê? Qualquer reivindicação específica, qualquer exigência específica que o movimento revolucionário faça num determinado momento, não tem por objetivo resolver aquele problema, sanar aquela doença, superar aquela dificuldade, nada, 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 nada. Isso sempre gera maiores dificuldades, tá certo? E isso faz parte do processo. Então, por exemplo, pra mim a coisa mais clara do mundo é que se você faz uma lei específica para proteger uma determinada comunidade que diz gay, quer dizer, essa comunidade gay tem direito a mais proteção do que as outras, você acabou de instaurar um princípio segundo o qual o gosto sexual que determinadas pessoas tenham é fonte de direitos. Ora, quem diz que o sujeito para desfrutar deste direito precisa ser efetivamente homossexual? Ninguém precisa, porque não se exige prova de homossexualidade. Então, isso consiste a proclamação de uma lei que protege os gays, entre aspas, sendo que nem mesmo o conceito de gay está explicado, ela imediatamente, ela dissolve todo o código penal, assim como o casamento gay dissolve todo o código civil. e vai criar dificuldades jurídicas absolutamente intransponíveis, tá certo? Essas dificuldades, então, serão naturalmente atribuídas ao próprio sistema. Quer dizer, não é esta lei que está errada, é o sistema que está errado. Então, isto não visa resolver um problema, mas a criar infinitos problemas. Então, é claro que o objetivo proclamado é um objetivo pretextual, é sempre pretextual. Por exemplo, quando nos Estados Unidos disseram que precisava introduzir a educação sexual nas escolas para diminuir o número de casos de gravidez juvenil, o número de casos, e tão logo instalada a educação, o número de casos multiplicou por 10 mil, é a coisa mais evidente do mundo, então, como para a mentalidade revolucionária, o universo inteiro está errado, ela sempre pode encontrar algum outro fator para acusar, porque tudo o que existe é acusável. Quer dizer, o número de bodes expiatórios à disposição do discurso revolucionário é infinito. Qualquer coisa pode ser acusada de causar qualquer coisa. Então, quer dizer, se você discutir, por exemplo, deve-se introduzir a educação sexual nas escolas, isso vai diminuir o número de gravidez infantil, de gravidez juvenis. Se você discute nesta base, você está caído em godo, porque não é isso que é para discutir. O que é para discutir é a presença de elementos revolucionários na política, na vida cultural. É a simples presença destes indivíduos que devem ser rejeitadas. Ainda que eles venham com a proposta que pareça... Qualquer proposta, qualquer uma, sempre parecerá razoável sob determinado aspecto. É impossível que haja uma proposta 100% errada, 100% maligna. Não existe isso. Nós não podemos conceber isso aí. Além disso, seria contraproducente. Por exemplo, eles não vão fazer aqui uma proposta da liquidação da humanidade inteira. Isso aí não é concebível como proposta e, por isso mesmo, não será apresentada. Então, quer dizer, qualquer discussão de qualquer proposta que esteja respaldada pelo movimento revolucionário, é sempre você cair no engodo. Sempre e sempre. Todas as propostas podem ser benignas ou malignas. Todas, absolutamente todas. Dependendo do quadro de referência geral no qual elas estão colocadas. Então, por exemplo... Ah, e o problema é que o quadro de referência do revolucionário é sempre imensamente mais amplo que o dos conservadores, liberais, etc, etc. O revolucionário sabe o que ele está fazendo quando ele coloca uma proposta nova. Ele sabe que ele está simplesmente aumentando o movimento, dando força ao movimento. Para chegar, vamos dizer, num suposto estágio final, que não é atingível. E que só funciona porque não é atingível. Ele sabe disso. Pelo menos a liderança do movimento revolucionário sempre soube disso. Mas, o pessoal liberal conservador, como encara as coisas do ponto de vista da racionalidade técnica, então vai julgar essa proposta em termos dos seus efeitos benéficos ou maléficos, sob determinado aspecto tecnicamente definível. E nunca, do ponto de vista do seu impacto histórico total. Por quê? Liberais e conservadores não têm nenhuma visão total do processo histórico. Não é possível ter uma visão total do processo histórico. Aliás, só é possível ter essa visão total do processo histórico desde dois pontos de vista. O ponto de vista da religião ou o ponto de vista da revolução. Não tem outro. Ora, liberais e conservadores, eles, por definição, eles se limitam ao que parece ser da sua alçada. A política, a economia, etc. Direito, etc. Então, eles não têm condição nem de prever os efeitos globais que qualquer modificação proposta pelos revolucionários vai ter e muito menos de se opor a isso aí. Então, o que interessa jamais é discutir se uma proposta é benéfica ou maléfica? Se o movimento revolucionário está apoiando, é ruim. Sempre. Qualquer coisa que eles propõem é sempre ruim. Por quê? Porque não visa a este ou aquele resultado específico. Se o resultado for benéfico, ótimo, isso aumenta o prestígio do movimento revolucionário. Se for maléfico, eis aí mais um motivo para você criticar a sociedade existente. Então, você está sempre trabalhando para eles enquanto você admite a presença deles no mundo político, cultural, etc. Então, só existem duas propostas do mundo. Ou a proposta revolucionária, ou a proposta de extinção do movimento revolucionário. Que é exatamente o que eu estou propondo. Ou seja, o movimento revolucionário não é uma constante do espírito humano. Ela é uma coisa que apareceu num certo momento da história e tomou conta de uma parte do planeta. E de inúmeras cabeças fora do seu território. Então, é uma coisa que teve um começo e terá um fim necessariamente. Esse fim pode ser a revolução? Não. A revolução não é um fim. Suponha que o movimento revolucionário domine o mundo inteiro. Todos os países. Estará realizada a revolução? Não. Porque sempre vai haver alguma coisa que tem que ser modificada. E como a ideia revolucionária é a modificação total, a mudança inteira, da natureza inteira e do cosmos inteiro, isto nunca vai terminar. Então, isso quer dizer, o movimento revolucionário pode terminar pela realização da revolução? Não, não pode. Então, ele só pode terminar de duas maneiras. Pela autodestruição da humanidade ou pela destruição do movimento revolucionário. Não tem outra alternativa. Isto quer dizer que este drama, esta agonia que já vem há 200 ou 300 anos matando milhões e milhões e milhões de pessoas, criando uma quantidade de sofrimento que nenhum outro fator jamais causou ao longo da história, isto só terminará quando for extinta a mentalidade revolucionária. Ou seja, quando a legitimidade da proposta revolucionária for negada no todo. ou seja, quando qualquer pessoa se apresentar em público com uma proposta qualquer que implique a concentração do poder seja imediatamente retirada da vida pública. Qualquer proposta que esteja direta ou indiretamente explorada na mentalidade revolucionária tem que ser rejeitada, ainda que ela seja boa. Mas o problema não é a proposta, o problema é a pessoa. Note bem, o movimento revolucionário não se constitui de uma ideologia ou de um projeto político. Isso já está mais do que demonstrado. As ideias mais disparatadas, mais incongruentes podem ser defendidas pelo movimento revolucionário. Não é aí que está o seu ponto de coerência. O ponto de coerência está no negócio que se chama associação ou que se chama movimento. O movimento revolucionário não se constitui de um projeto, não se constitui de uma ideia, se constitui de pessoas associadas, irmanadas pela própria ideia do movimento revolucionário. Se esse movimento mudar de ideia de dia para a noite, todas as pessoas vão mudar. Como, por exemplo, Lenin dizia que o maior inimigo da revolução é o nacionalismo. Stalin conseguiu mudar, fazer com que o nacionalismo fosse a grande arma da revolução, não só dentro da ONU soviética, mas fomentando movimentos nacionalistas aqui e ali. Hoje em dia, o nacionalismo volta a ser o bandido. e a ideia de que toda a soberania nacional é maligna é uma ideia que já está sendo vendida para as pessoas não como doutrina, mas como imagem, como símbolo. Outro dia, tinha um filme com o Pierce Brosnan chamado The Detonator, que é o Detonator. é um sujeito que trabalha para a organização, a divisão anticrime das Nações Unidas. E existe uma quadrilha chefiada por um ex-general russo que rouba uma certa quantidade de plutônio para fazer duas bombas atômicas e que, com a ajuda de uma outra quadrilha americana, está transportando essas bombas de Bremen para Stuttgart, onde ele pretende usar as duas bombas como arma dissuasória para fazer certas exigências para modificar a estrutura de poder no mundo. Então, quando ele está ali atravessando o território alemão, a polícia alemã tenta fazer o que pode, mas logo se comprova a tese subjacente de que problemas globais têm que ter soluções globais e, portanto, precisa de uma autoridade global. Então, eles chamam essa divisão anticrime das Nações Unidas de divisão que não existe, na verdade, mas que eles inventam. E o delegado, o enviado dessa comissão, ele tem que enfrentar naturalmente a resistência da polícia alemã, porque a polícia alemã dizia isso aqui é um problema nosso, é um problema alemão, vocês não mandam nada aqui, daí o sujeito vai lá e prova que ele manda. Então, nesse primeiro momento já fica demonstrado que problemas globais requerem soluções globais. Então, a polícia alemã aparece como o palhaço da história, que é incapaz de lidar com os problemas transnacionais numa escala nacional. só que a disputa entre a soberania global e a soberania nacional não se limita só à esfera de quem vai administrar o problema. Não, ela também está subentendida na própria natureza do crime que está sendo praticado. Por quê? O crime junta duas quadrilhas de nacionalistas. Junta um nacionalista russo que não quer ver a Rússia submetida à nova ordem global e um nacionalista americano que fala com sotaque do meio oeste. Então, é um redneck que é um nacionalista americano que também não quer ver os Estados Unidos submetidos à nova ordem global. Então, milhares de pessoas assistem a esse filme acham aquilo tudo muito natural e não percebem que acabaram de ser enganadas. Por quê? Pergunta, existe alguma entidade transnacional que seja capaz de enfrentar o terrorismo melhor do que as nações têm enfrentado? Não, ao contrário. Quantas operações transnacionais de combate ao terrorismo tiveram bom efeito até hoje? O que existe é uma operação nacional americana que às vezes outras nações subscrevem só para não ficar para trás. Mas quem está agindo lá é uma nação ou outra. E em segundo lugar, qual é a possibilidade de aliança entre nacionalistas americanos e nacionalistas russos contra o poder global? Você vai ver os nacionalistas russos, a coisa que eles mais odeiam no mundo é o Estados Unidos, porque o Estados Unidos para eles representa o movimento nacionalista. A primeira coisa que eles odeiam é americana. A segunda coisa que eles mais odeiam é judeu, porque eles acham que isso aí, eles acham que o globalismo é a conspiração americano-judaica. e aqui o pessoal nacionalista, a coisa que eles mais odeiam é o movimento comunista e todos aqueles que estiveram associados a ele. Qual é a posição deles com relação aos judeus? Eu digo, depende. Se você vê o judeu por um certo lado, você acha que os judeus são inventores do movimento comunista, então você odeia o judeu. Por outro lado, quando você vê Israel sendo atacado por tudo quanto é esquerdista no mundo, então você acha que o judeu é a vítima do processo. Então, a posição que o direitista nacionalista americano pode tomar com relação aos judeus é dupla. Ou ele é amigo do judeu ou ele é inimigo do judeu. Então, qual é a possibilidade da aliança entre essas duas formas? A possibilidade é nula. Mas, no plano simbólico, ela já está forjada. E isso é assim por quê? Porque a revolução, como eu disse, ela só pode existir no futuro. Ela nunca pode se realizar. Ela pode estar sempre em movimento, jamais realizar-se. Como ela não pode realizar-se, ela tem que fazer com que as pessoas comecem a viver não no mundo onde elas estão agora, mas num mundo hipotético futuro. Então, neste mundo hipotético futuro, existem problemas globais que têm soluções globais. E existem grupos nacionalistas, que estão tentando destruir tudo. Quando, na realidade, você vai ver que o apoio para esses movimentos terroristas vem exatamente das fontes do poder global, as mesmíssimas fontes. E não é de hoje que vem. assim como esse filme, eu poderia citar milhares e milhares e milhares de outros, onde tudo é apresentado da maneira mais inversa. Sempre. As pessoas dizem, mas é apenas ficção. Eu digo, olha, um momento. Os julgamentos que as pessoas fazem sobre a realidade, que o cidadão comum faz sobre a realidade, é baseado em extensa informação científica? Não, é claro que não. Ninguém tem tempo para se informar sobre todos os fatos. Então, o julgamento é tomado com base no que chamamos topoi, lugares comuns. E esses lugares comuns se impregnam em imagens. Então, as imagens é que decidem, é que são a fonte das decisões políticas populares. Por isso, é mais importante. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela Vaquinha, qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Tamo junto, forte abraço. e aí, Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto